Santa Escolástica, Virgem, Irmã Gêmea de São Bento, 10 de Fevereiro O nome de Santa Escolástica, Irmã de São Bento, nos leva para o século V, para o primeiro mosteiro feminino ocidental, fundamentado na vida em comum, conceito introduzido na vida dos monges. São Bento foi o primeiro a orientar para servir a Deus, não fugindo do mundo, através da solidão ou da penitência itinerante, como os monges orientais, mas vivendo em comunidade duradoura e organizada, e dividindo rigorosamente o próprio tempo entre a oração, trabalho ou estudo e repouso. Escolástica e Bento, Irmãos Gêmeos, nasceram em Nócia, região central da Itália, em 480. Eram filhos de nobres. O pai, eu próprio, ficou viúvo quando eles nasceram, pois a esposa morreu durante o parto. Ainda jovem, Escolástica se consagrou a Deus com o voto de castidade, antes mesmo do irmão, que estudava retórica em Roma. Mais tarde, Bento fundou o mosteiro de Monte Cassino, criando a ordem dos monges beneditinos. Escolástica, inspirada por ele, fundou o mosteiro de irmãs, com um pequeno grupo de jovens consagradas. Estava criada a Ordem das Beneditinas, que recebeu este nome em homenagem ao irmão, seu grande incentivador, e que elaborou as regras da comunidade. São muito poucos os dados da vida de Escolástica, e foram escritos 40 anos depois de sua morte, pelo santo papa Gregório Magno, que era um beneditino. Ele recolheu alguns depoimentos de testemunhas vivas para o seu livro Diálogos, e escreveu sobre ela apenas como uma referência na vida de Bento, pai dos monges ocidentais. Nesta página expressiva, contou que, mesmo vivendo em mosteiros próximos, os dois irmãos só se encontravam uma vez por ano, para manterem o próprio espírito de mortificação e elevação da experiência espiritual. Isto ocorria na Páscoa, e numa propriedade do mosteiro do irmão. Certa vez, Escolástica foi ao seu encontro, acompanhada por um pequeno grupo de irmãs. Quando Bento chegou, também acompanhado por alguns discípulos. Passaram todo o dia conversando sobre assuntos espirituais e sobre as atividades da igreja. Quando anoiteceu, Bento, muito rigoroso às regras, disse à irmã que era a hora de se despedirem. Mas Escolástica pediu que ficasse para passarem a noite, todos juntos, conversando e rezando. Bento se manteve intransigente, dizendo que deveria ir para suas obrigações. Neste momento, ela se pôs a rezar com tal fervor que uma grande tempestade se formou com raios e uma chuva forte e caiu a noite toda. E ele teve que ficar. Os dois irmãos puderam conversar a noite inteira. No dia seguinte, o sol apareceu, eles se despediram e cada grupo voltou para o seu mosteiro. Essa seria a última vez que os dois se veriam. Três dias depois, em seu mosteiro, Bento recebeu a notícia da morte de Escolástica. Enquanto rezava olhando para o céu, viu a alma de sua irmã penetrar no paraíso em forma de pomba. Bento mandou buscar o corpo e o colocou na sepultura que havia preparado para si. Ela morreu em 10 de fevereiro de 547, 40 dias antes que seu venerado irmão, Bento. Escolástica foi considerada a primeira monja beneditina e santa. Santa Escolástica, rogai por nós! E aí E aí